Você é você, vai por aí embaixo. Vai Duda, vai Clarice, vai. Vai Duda, se junta aí. Eu tô filmando, vai. Não vai dar não, cai da bola. Eu vou dando por aqui, pô. Bora. Agora não, pera aí, cara. Maria Clara e JP. Cadê a boneca de Maria Clara? Cadê? Aí não. Bota aqui a boneca. Essa. Os tiraram a foto, você é a boneca. Essa aqui é? É. Fica aí, boneca. Cabe a galera pra toda escolher o barco. Não, mãe, aqui não. Calma, Laura. Aqui não. Segura ela, segura ela. Segura ela no teu braço. Ela quer em pé, em pé. Ela vai cair. Pronto, pronto, olha aqui. X. É igualzinho a boneca. A Duda ali. A Clarice aqui, ó. Bora. Olha a Thalita ali, ó. Manda pra te agradecer. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É Pikki, é Pikki. É Pikki. É Pikki, é Pikki, é Pikki. É A hora, é hora! Vai acender de novo Tô filmando, tô filmando Vai acender de novo E tu quer o que? Cuidado pra não pegar fogo ali Vai, assopra Assopra de novo Oxi Oxi Cuidado Laura, vai Tá fraca Quem quer o bolo? O primeiro melhor vai pra quem, Laura? Eu não acredito Eu não acredito Primeiro é Laurinha, Thalita, Clarice Primeiro é Duda A primeira é Duda Tá vendo, Duda? Aí depois é Duda Maria Clara É, duas Laurinhas? E JP Maria Clara e JP Maria Clara e JP Mas não tem o boneco do JP Pois, você tá vendo JP? Falta o JP e faltou Maria Clara Vou ligar pra mãe deles Duda 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 Vai pegar o pradinho Vem cá, Duda Pra botar o bolo Eu que vou botar Eu vou pegar o pecado É, é tu Mas tu sabe botar Cuidado pra não quebrar o bolo todinho Maria Clara e JP Tem quantos anos, Thalita, tu? Nove E Joaquim E Joaquim Tem quantos anos? Quatro E Laurinha? Cinco E tu, Laurinha? Tem quantos? Quatro E Bárbara? Tem quantos anos? Três aninhos E Laurinha tem quantos anos? Laurinha fez? Quatro dedinhos E cápio, né cápio? Não, pode ser a cápio É quatro Vem, Laurinha Quatro, né? Não Eu quero vermelho, eu quero Eu quero rosa Azul Eu quero azul Eu quero azul Eu gosto da cor rosa Eu quero azul Eu quero rosa Vermelho Não, eu quero vermelho Eu quero rosa Eu quero vermelho A gente quer rosa Quero vermelho A gente quer rosa Cadê o vermelho, Thalda? Qual é o vermelho? Eu quero vermelho Eita E você quer qual? Deixa eu ver quais são as cores que tem aqui Amarelo, vermelho e azul Isso é rosa, não? Eu acho que isso é rosa Eu vou cortar ela, viu? Eu, eu Vem, sobe Senta ali Deixa eu tirar as cores Deixa eu tirar a foto dela Isso não Peraí Peraí, Laura Botar assim a mão Faltou sabe quem aqui, hein? Sabe quem faltou? Gabrielzinho É... Vai ali Vai ali Eita Vai cortar a rabo, amiga Do lado de novo Não vai cortar certo não, Lília Deixa agora é tua tia Aí tu dá o primeiro pedaço Vamos pra lá Primeiro pedaço é de quem? É de Laurinha, né? Laurinha Duda Pronto Depois da quadra É que é Vem, Lília Agora deixa eu me movimentar aqui Segundo pedaço Pronto, vocês vão pra lá agora que eu vou levar Vem, Lília